Militantes do Partido Fretilín continuam a votar para o histórico, e também o programa do NBDAC. Estão negando o militante do Fretilín do Vidal da Costa, mas ele bem-vindo a participar da campanha eleitoral do Partido Fretilín, e a taxa de todos os terços que estão atentando, e a manter a votar para o Partido Fretilín, e também o programa do NBDAC para o povo, onde a saibou o Roussequia no Moquid. O programa do NBDAC está básico, e também o programa do NBDAC para o NBDAC para o NBDAC para o NBDAC para o NBDAC. E o projeto do NBDAC para o NBDAC para o NBDAC para o NBDAC, e também o programa do NBDAC para o NBDAC. O time do NBDAC para o NBDAC, e também o Banco do NBDAC para o NBDAC para o NBDAC, e o Partido Fretilín, o Partido Fretilín, E o Fretilin é o movimento 74 e 75 de um campo de vida. Mádeca moris procuracicada, Laura e mamãe, que é o Aitana, Laura e o Mian, que está na área de Portugal. E o companheiro do Fretilin é o programa de vida. Atuaria um novo namorado. Nós somos militantes Fretilin, Arnaldo Simenes Soares Atoutan, e nós somos a afiliação do Fretilin. Nós somos o Fretilin e o Partido Histórico, nós somos o programa Barraque. Atuária um novo namorado. Nós somos o Fretilin. Vá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL